Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar como eu e Eliseu preparamos as nossas marmitinhas congeladas. A gente fez dessa vez 22 marmitas, eu vou mostrar tudo pra vocês, como foi o processo, quanto tempo que demorou pra fazer e quanto que a gente gastou. Vamos lá? Pra fazer, gente, as marmitas dessa semana eu comprei filé de peixe, filé de tilápia, carne moída, filé de peito de frango e comprei verduras e legumes. A gente vai começar a preparar e vocês vão acompanhar, depois eu mostro o processo da montagem pra vocês. Aqui eu tô colocando leite no peixe pra deixar de molho pelo menos 30 minutos antes de preparar, porque assim tira todo aquele cheiro forte. Eu vou fazer, gente, 6 xícaras de arroz. Eu tô fazendo arroz comum mesmo, porque já tinha aqui em casa, eu não comprei o integral. Mas a próxima eu acho que eu vou fazer com arroz integral. Só vou esperar isso que tá aqui acabar, né? Porque ainda tem bastante. Eu cortei o frango em cobrinhos e deixei um peito e meio inteiro, porque depois eu vou desfiar, que eu vou fazer estrogonofe, porque ninguém é de ferro, né? Então, nossas marmitas não são especificamente marmitas fit, são marmitas mesmo, congeladas, pra facilitar o nosso dia a dia. E o Elisal tá me ajudando muito aqui. Frango com cenoura. Arroz, feijão, frango e cenoura. Mude uma, tá bom? Na outra, macarrão, carne moída. Pode fazer um macarrão, carne moída e cenoura, né? Macarrão, carne moída e cenoura. Pode fazer também arroz, feijão, carne moída e cenoura. Peixe com purê de batata e arroz. Aqui eu cozinhei bastante, 5 batatas e deixei bem molinha. E agora o Elisal tá só amassando pra mim, que eu vou fazer um purê com leite, creme de leite e alho, cebola, bem temperadinho e vou combinar ele com o peixe. Beleza, eu já tô dando umas beliscadas aqui. Eu resolvi fazer macarrão também, gente. Vou fazer macarrão com carne moída. Meu purê já tá pronto. Ficou assim, ó. A gente gosta dele um pouquinho mais consistente. O frango tá pronto também. Arrozinho já está pronto. O macarrão também já tá pronto. Só falta agora colocar o molho. Eu fiz também legumes, brócolis e couve-flor. Fiz cenoura, carne moída. O frango tá assim, ó. Em cubo e inteiro, porque vocês já sabem, eu vou fazer estrogonofe e em cubos. E o fogão tá uma zona. Olha que bagunça. Agora eu vou desfiar o frango com o meu mixer. Iniciando a montagem. Em cada marmita que tiver arroz, eu coloquei duas colheres de arroz. Essas marmitas têm 500ml, tá? E é BPA free, pode ir direto no microondas. Tem 500ml, mas tem marmitas maiores também. Vocês escolhem aí. Se der certo, eu vou comprar aquelas de vidro, pra não ter que ficar usando de plástico descartável pra sempre. As medidas, vocês vão vendo aí a quantidade que vocês comem, ou de acordo com a dieta que vocês estejam fazendo. Aqui eu fui colocando bastante pro Eliseu, e nas minhas eu coloquei um pouquinho menos, porque eu como um pouco menos que ele. Mas coloquei uma quantidade que me sustente. E também de acordo com o que a Larissa montou pra mim, uma dieta, um plano alimentar. Na verdade, eu tô tentando melhorar a minha alimentação. Esse é o filé de tilápia, gente. Eu fiz a tilápia do chefe e purê de batata. Pro Eliseu, eu coloquei arroz, tilápia e purê. Pra mim, eu já coloquei só tilápia e purê de batata. E o estraganoff, né, gente? Não pode faltar. Toda semana que a gente fizer, a gente vai fazer alguma comida mais gostosinha. Então, na próxima eu vou fazer uma lasanha. Pelo menos uma marmita de lasanha, o resto uma coisa mais equilibrada. Aqui, gente, é macarrão com carne moída. Deu bastante de macarrão. Sobrou cenoura, eu coloquei cenoura também. Pessoal, acabamos agora. A gente gastou mais ou menos 3 horas e meia pra fazer 22 marmitinhas. Fazer, montar. E a cozinha já tá praticamente limpa, porque o Eliseu tá ali já organizando a cozinha. Então, acho que valeu super a pena pelo preço que ficou. A gente gastou pra fazer 22 marmitinhas, R$142. Sem falar na praticidade, né? Que a gente vai congelar, é só tirar e comer na hora. Muito mais prático que cozinhar todo dia. No total, ficou 5 opções de cardápio. Ficou legumes com arroz e frango, legumes com arroz, feijão e carne, purê de batata com peixe, o estrogonofe e macarrão com carne moída. Vamos ver se vai funcionar aqui pra gente esse tipo de alimentação. Conta pra mim, vocês já fizeram assim, congelado pra muitos dias? Deixa aqui nos comentários. Gente, então esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria gravar mais o passo a passo pra vocês. Porém, como eu falei, a gente levou 3 horas pra fazer esse processo. E o meu celular ficou gravando e não teve memória pra acabar, pra conseguir gravar tudo. Então ele parou a gravação. Então por isso que faltou alguns processos, mas eu consegui resumir bem e deixar aí pra vocês as imagens de como a gente fez. Da próxima vez que eu fizer, eu vou tentar gravar com a câmera assim em cima do fogão, que aí dá pra vocês verem tudo bem de pertinho, acho que vai ficar melhor, tá bom? Primeiro vídeo desse jeito que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui e se inscreve, por favor. Beijo!